Oi pessoal da TV Mais, em primeiro lugar eu quero falar para vocês a respeito dessa campanha aqui Varilux em dobro. Então você compra uma Varilux com o Crisal, que é esse tratamento de antirreflexo que eu estou usando aqui no meu óculos, bem transparente, ou com a tecnologia Transitions, que é aquela lente que vai escurecer no sol e clarear na sonda. Então na compra de uma Varilux com o Transitions ou com o Crisal, você ganha mais uma lente Varilux, tá? Então você sai com dois óculos. Tem clientes que não querem fazer dois óculos brancos, ah, eu não quero fazer dois óculos. Aí a gente está fazendo assim, você faz um óculos de grau, certo? E você também pode fazer um óculos de sol com a mesma Varilux que você colocou no seu óculos branco. Por exemplo, comprou uma Varilux Comfort aqui nesse óculos, você faz um óculos de sol com grau numa Varilux Comfort também. Tá aí uma dica aí de ouro, que você vai ganhar esse benefício aí de duas lentes, tá? E aproveitando para mostrar para vocês as nossas novidades, agora está essa tendência de nude, então eu separei alguns modelos aqui que chegaram, acabaram de chegar, da Colt, da Furla, da Carolina Herrera. Então vários modelos aqui lindos, selecionei a dedo aqui, eu não consigo mostrar todos para vocês, mas tem bastante coisa nova, a coleção está linda de todas essas marcas aqui. E hoje eu quero dar uma dica para os homens também. Essa peça é uma peça de fibra de algodão, super resistente, super leve. É uma peça que parece que você está sem óculos. Então se você quer um óculos resistente, levíssimo, essa é a dica aí de ouro para você que usa óculos direto, né? Às vezes você está com aquele óculos pesado, que incomoda. Então essa dica aqui, super leve esse óculos da Stepper, tá? E temos assim também, com essa, também é da Stepper, com essa plaqueta anatômica. Ela é super confortável aí para encaixar no seu nariz, né? Esse modelo masculino lindíssimo também da Stepper. Então tem bastante novidade aí para você fazer o seu óculos de grau, seu óculos de sol também. Vem para cá conferir todos esses lançamentos aí que a gente trouxe especialmente para você. Faça o seu exame com o seu oftalmologista e vem fazer um orçamento aqui na Óticas Carol, tá? A promoção da lente Varilux até o dia 30 do 6. E se você prefere as lentes da Zaz, a gente também tem promoção da Zaz, tá? A gente tem o aparelho da Zaz, que é o iTerminal, para tirar toda a sua medida personalizada, assim como o da Varilux. E a promoção da Zaz, você compra uma Zaz no preço normal. E no segundo par você ganha 50% de desconto, tá? Então nessas duas lentes aí você pode sair com dois óculos aqui da Óticas Carol, com mega desconto aí na Zaz de 50% e na Varilux compra uma e ganha outra. Então eu espero vocês aqui na Óticas Carol, tudo em até 10x sem juros. Na Avenida Rui Barbosa, 555. E também no Assis Plaza Shopping, a nossa loja nova, né? Em atendimento diferenciado aí para poder te atender. Vem para cá! Vem para cá!